Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, mini dólar, a galera do nosso EAD, para você aí que está chegando agora no nosso YouTube, já se inscreva aí no canal, pegue a playlist aí para estar estudando na descrição do vídeo, entra no nosso grupão aí e se precisar de mais informações aí sobre o nosso EAD, entra lá no link da Bill no Instagram, consegue ter acesso aí a mais informações, tá? Vamos dar uma olhada aqui como foi o mercado hoje, hoje a gente bateu a meta ali bem rapidinho na continha, ela tem meta financeira, não é tanto quantidade de movimento e tudo mais, a gente trabalha muito com meta financeira, então bateu meta, tchau, acabou, andou bastante, andou pouco, não importa muito no caso da continha, no caso específico disso, a gente trabalha dessa forma. Nesse dia, como foi um dia excelente, que deu essa queda muito forte, essa alta muito rápida e muito forte, dá para aproveitar bastante, dá para ganhar bastante dinheiro, desde que saiba administrar e entender e ler o mercado. Como foi o dia aqui hoje para a gente, abrimos o dia aqui diretamente no ponto de venda, a gente fez a venda aqui, stopzinho estava com 50 pontos, bem curtinho, nem voltou para dar stop, já desceu de uma vez, parcial nesse ponto aqui, parcial nesse ponto e o preço foi embora. A gente segurou aqui, aqui dava para fazer uma compra e tudo mais, aqui dava para fazer um tradezinho legal. Perder no fundo aqui, a gente ia com ele, a galera já vendeu também aqui, e aí eu segurei o pessoal até, se eu não me engano, foi nesse ponto aqui, segurei o pessoal até neste ponto, até meio dia, finalizamos a operação, acabamos a operação aqui. Depois do encerramento, na hora do almoço, o preço andou bastante de lado, a partir das 3 horas ele fez o rompimento, deixou uma entrada de estratégia e a gente pegou aqui, não deu nem tempo de colocar alguém, né? Quem entrou aqui, muita gente está contente, quem entrou aqui no nosso sistema aqui, pegou um trade bem legal aqui, parcial, não deu nem tempo de colocar o take, alguns pegaram o take aqui e ficaram felizes, outros não pegaram o take e ficaram muito felizes, porque conseguiram pegar tudo, na hora que o preço estava esticando, às vezes o iniciante não consegue entender, aí dá uma esticadona que ele já sai e tal, mas está excelente, o que deu para pegar aqui, pegaram, quem teve um pouco mais de paciência, pegou e levou tudo, é o final, mas o importante é pegar, na estratégia aqui, o primeiro ponto aqui, já dava para pegar legal, quem deixou o take já pegou legal. Como trabalhar um dia desse? A gente trabalha na tranquilidade, observando tendência e tudo mais, e conseguimos pegar tudo, o problema é que as pessoas às vezes querem comprar, vender e fazer muita coisa, e nesse trade aqui é simplesmente paciência e venda, até ele romper a linha de tendência da nossa entrada e a gente pegar ou dar volta. No final da tarde eu ainda fiz um tradezinho aqui também, fiz um tradezinho, um alvo, depois eu fiz um tradezinho bem pequenininho aqui, estava sem fazer nada, e acabei fazendo uns tradezinhos aí, foi bem legal. O que a gente tem para amanhã aqui no mini índice? O mini índice voltou para o ponto zero de ontem, e o que a gente tem nele aqui? Ele pode, mais uma vez, voltar a trabalhar aqui, nessa região aqui, voltar a trabalhar aqui. Se ele ficar abaixo desse ponto, romper, a gente continua vindo a queda com ele, se não, ele trabalha nessa região aqui, rompendo linha de tendência, se ele não voltar, ele pode até voltar uma vez aqui, tirar um pouco aqui as pessoas, ou até aqui, e romper aqui, romper essa linha e ficar trabalhando aqui, nessa região aqui um pouco, trabalhando nessa região. Então, se ele voltar a romper esse ponto aqui, depois ele trabalhar um pouco, ele vai trabalhar bastante aqui, pode ficar trabalhando bastante aqui, ele pode romper, buscar uma altinha de novo aqui, ou fazer aquela queda ali que a gente, às vezes o cara tenta comprar, e o preço vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, quando vê ele já está lá no fundo, a pessoa fica lutando com o preço o dia inteiro. Tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Mas aqui é uma região legal, onde ele fica numa consolidaçãozinha, aí a gente espera ele tomar decisão nesses pontos aqui, para a gente seguir nossa tendência, tá? Muita atenção nesse ponto, não fazer trade contrário, e não se perder aí, tá bom? Então, é, fica, fica bem, observa bem essa região aqui, tá? Essa região aqui. Quem estiver na sala aí, provavelmente a gente vai conseguir pegar aqui, é, provavelmente a gente consegue pegar um trade de, uns possíveis aí, para programar aí, a gente consegue pegar pelo menos um trade de 1.000, 1.200 pontos amanhã, então é, já se programa aí para, para deixar o dinheiro entrar na sua conta aí, tá pessoal? Porque vocês que estão no EAD, já consegue, já tem essa prática de acompanhar a gente, já consegue segurar um pouco mais o trade e fazer dinheiro, tá? Outra coisa, ah, para entrar no EAD, pessoal, para entrar no EAD, é ShakeTrades Oficial, www.shaketradesoficial.com.br, fazer os pagamentos, qualquer coisa do tipo, está sem os links, é só eu chegar lá no Instagram, ir lá no link na bio lá, tem o atendimento lá, só chamar lá que você consegue falar e já pegar o link, daqui a pouco eu já boto lá os links, mais vagas para vocês, a galera está pedindo bastante, então eu já boto mais vagas e, beleza, tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, pessoal, hoje, a gente pegou o preço, já estava rompendo a tendência aqui, rompendo a tendência, a partir do momento que ele rompeu esse ponto aqui, a gente deu a entrada de compra já nele, eu mesmo fiz aquele trade nesse teste aqui, ele testou aqui, eu fiz uma compra aqui, no ponto de correção, que seria um ponto de correção do platino, fiz a compra aqui, a hora que ele voltou, testou esse ponto aqui, eu já zerei minha posição, eu já bati aquela meta de 4 mil, foi aqui, a meta de 4 mil foi só nesse teste aqui, testou, voltou, pagou, acabou. A outra meta grande, eu bati aqui, aquela de 22 mil foi aqui, que a gente estava mostrando lá. E a hora que outras pontas, eu deixei ele andar aqui, entrei mais leve, fiz uma parcial e deixei o preço rodar até o alvo. A gente tinha um alvo um pouco maior aqui, só que como ele rompeu a linha de tendência, a gente já zera a posição, acabou o trade, e aí veio essa surpresa aqui, bem na hora do almoço ali, ele veio testar exatamente num ponto de correção, no ponto de correção ele voltou no fundo e rompeu confirmando, dando essa porrada bem forte. Muitas vezes, muitas pessoas às vezes são pegas de surpresa aqui, tem que tomar cuidado, por isso que o stop, e se eu pular stop, você tem que estar esperto em zerar a posição, saber o que você tem que fazer, então você tem que entender bem do mercado para operar, para estar ali, saber o que fazer, e às vezes em alguma situação dessa, não se ver pego de surpresa quando o mercado vem e compra. O que a gente tem nesse preço e preço aqui amanhã? Amanhã é o seguinte, o preço segurou aqui na consolidação agora aqui, porque quando ele rompe esse fundo, a partir do momento que ele começa a romper esse fundinho aqui, ele rompeu esse fundo, mas não rompeu o fundo principal, o preço vem para ficar consolidado, então o que a gente tem? Um preço que pode trabalhar nessa região aqui, trabalhar nessa região, fica um tempo aqui, volta a testar, se ele romper, se ele não continuar a tendência aqui, voltar a trabalhar nessa região aqui, ele voltar nesse ponto aqui, a gente já começa a executar compras, executar compras, para ele ficar trabalhando nessa região, uma das possibilidades que a gente vai encontrar aqui, trabalhar nessa região, testando esses pontos e fazendo recuo, ou ele volta para continuar a tendência e ficar trabalhando para baixo aqui, até ele romper essa linha de tendência, então a gente vai ficar atento a isso aí, atento a essa tendência, se ele vai continuar um pouco aqui abaixo, se ele vem continuando um pouco para baixo, ou se ele faz, volta e faz o, trabalhando nessa região, ah, mas se ele abrir com gap, beleza, se ele abrir com gap aqui, testando aqui, ele pode vir aqui e voltar, buscar aqui esse ponto, ou voltar a buscar esse ponto e cair nessa região, tá, ou ele abre, testa para cima, já fica bem, tranquilinho aqui, trabalhando nessa região, busca um pouquinho para baixo, depois ele volta com tudo e, e você pode, e você sai aqui, chega voltando nesse acúmulo, ele continuar, a gente vai com ele, tá, segue a tendência até onde ele, onde ele, ele andou, e se ele reverter forte, ah, cara, para ele ter rompido esse ponto aqui, é bem provável que, ele dificilmente saia rápido dessa consolidação, mas se vier a força, ele vir romper esse ponto, a gente vai com ele, tá, aqui ele pode trabalhar muito tempo aqui, tá, muito tempo trabalhando nessa região aqui, muito tempo trabalhando nessa região, se ele passar aqui, e a volta é muito rápida, até esse ponto, tá, então, com muita atenção, para a volta desse ponto, até esse meio, na hora que ele acumular, a volta é muito rápida, tá, se ele acumular, e se ele voltar aí, com muita atenção isso aí, ok, e se ele abrir acima aqui, pode testar e continuar aqui acima, pode, ah, então fica muito atento a não fazer besteira nessas regiões, ok, pessoal, então é isso aí, vamos para cima, deixa o like, assistam os vídeos, reassista para você, se você não entendeu nada, depois, no outro dia, tá, porque você vai pegar os detalhes, isso aqui é para você aprender, para você entender da movimentação, depois você vai, você vai olhando, você vai ver no mercado no outro dia, você vai acompanhando o movimento do preço, e você vai criando a lógica do mercado na sua cabeça, a lógica da movimentação do preço, tá bom, tamo junto, abraço e até a próxima pessoal, valeu, e aí E aí E aí E aí E aí